Vamos lá, vamos pra cima, hein? Partiu pra cima com tudo e avante, hein? Por isso que eu vou... Eu tenho que atirar no meu avô, né? Ai, Cassio, Dovis, que... Ah, alguém... Helena! Você para de acertar na sua mãe, hein? Mãe, você também me acerta! Olha o que eu... Estamos aqui... Iproboot, Jami, Caio, Nena, no rolê. Não. Estamos em... O que lugar é esse? Tuscan? Ah, olha o Jami me acertando pelas costas, velho. Realmente, muito triste. Jami me acertando pelas costas. Não é que é? Nossa, mas eu amo quando eu pego essa arma de longe. Gente, eu não vejo ninguém, Gazoo. Ah, precisa... Precisa... Olha lá, tá ali. Ai, Cassio, tá... Nena! Helena! Ai, tamo na roça, hein? Tamo na roça. Você com o Caio no seu time. Então, se não fosse o Caio... Eu não enxergo, gente. Alguém me dá... Oh, oh, Jami, filha da mãe. Jami, te amo. Jami, love you, Jami. Mas você me irrita às vezes. Você me acerta. Cadê? Eu tô acertando no pessoal do meu time. Vê se pode. Olha lá, quem é que é de ser? Não, alguém tá me acertando. Eu preciso de saúde, eu preciso de saúde. Filha da mãe. Você sabe que eu tô sem saúde, você vem pra cima, né? Sim. Cadê? Eu tô aqui nas roupas. Aí, Jami, Jami. Jami, tá bobeira de Jami. Jami. Obrigada, Jami. Você acertou ela? É que no final você tem que matar com a faca. Ela deu bobeira de... Aí, pra... Se a pessoa ficar de costas pra você e você bater com a faca, né, Ler? Você mata ela e hit kill. Agora, se você... Mas, gente, agência, né? Randomizer. FFA, gente. FFA, gente. FFA, pelo amor de Deus. FFA, né, encerrando? FFA. Zoom? Que zoom? Não vai? Eu que tô fazendo zoom. Tá, como é que vai ficar os times? Não dá pra ser Helena junto com... Não. Qual time você vai pegar, Helena? O probô, tia Jami, então... Ó, entra comigo no vermelho. Não, entra no azul com a Jami. E a Nena entra no vermelho comigo. Começando por aí. Vai, entra no vermelho, Helena. Não, não. Entra no vermelho, Caspita. Helena, entra lá, né? Ah, velho, sobrou só eu e o... Ó, já morri já, o Caio. Você tá me irritando, assim... Eu sei. No pico do Everest. Você não tá me entendendo? Não, mãe. Eu sei. Eu sei. Tá achando que é bonito isso. Não, é sério. Tem que mudar de time. Ficou só eu e o Probolts. Não dá. Criatura, olha pra mim. A Helena foi. Ah, Helena foi? Então tá. Gente, eu tô perdida aqui no meio desses escritórios. Onde será que a diretoria... Ah, Helena? Cadê você? Opa, tem um ali. É você. Pera aí que eu vou te acertar agora. Ha, ha. Nem tava te vendo. Cadê? Tô no banheiro, gente. Não tinha visto ainda os banheiros. Eu não sei quem é Maria é quem. Banheiro? Tem banheiro? Ah, não. Tem banheiro, sim. Não, é melhor a gente sair daqui. A gente tá todo mundo muito junto. Viu, Nena? Olha, tá aqui o menino. Não. Não é possível. Ah, a Jamie me acertou pelas costas, velho. Vai, tô perto da Helena. Normalmente vai spawnar alguém aqui. Não, Jamie. Chegou mais alguém? Maria Cake. Quem que é? A Maria Cake? Quem que é Maria Cake, mãe? É uma amiga minha. Não sei. Uma amiga. É que essa eu não converso. São dos 200 amigos. É a Maria Cake, ué. Ó o banheiro aqui. Não tem ninguém no banheiro. Já tá. Tem remédio aqui. Não, realmente. Gente, isso aqui é uma área de conversa. Olha o menino. Ah, Caio, Caio. Ah, Caio. Eu vou me encerrar. Caio, Caio. Cadê esse pessoal? Helena, dá a letra aí, fi. Não. Ai, o probou. O probou. Que o Caio tava atrás dele. Não, inferno. Inferno. Ih, meu Deus na madre. Ó, gente, tem sanduíche. Eu não sei o que falaram. Espanhol. Mas a menina pegou um time, tipo, dividiu aí os tipos. Ó, ó. Ah, não. Vai embora. Caio, você tá me irritando, Caio. Caio, você tá irritando ela. Ela disse que você tem a... Eu não ia dar. Eu não ia dar. Não, não, não. Não, não. Olha lá. Caio is on the rebels. Isso é bullying. Isso é bullying que você fez, Caio. Isso é bullying. A Helena tá olhando aqui pra mim. Eu não sei porquê. Quer dizer, gente, eu não encontro ninguém. Lógico. Não, que inferno. Por que tem um homem das cavernas aqui? Caio, o menino não me assusta. A Maria Cake saiu do rolê. A Maria Cake saiu do rolê. Cool.